Aqui quem fala é o Milton Leite, ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo e que será o nosso comentarista nesta partida, não é mesmo, Mauro Betinho? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa, mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe fala como eu, quem sabe faz, como você, Milton Leite, e os caras que vão para o jogo agora. Olá a todos, sejam bem-vindos a um dos mais belos monumentos do futebol. Estamos aqui no Camp Nou, a casa do Barcelona. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. Amém. 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 Amém.